Bom, então, se já estão pelo menos todos os oradores, ainda que não estejam todos os participantes que se inscreveram, vamos pelo menos contemplar quem chegou a horas com a possibilidade de começarmos mais ou menos dentro de horas. Antes de mais, obrigada a todos os que quiseram estar conosco hoje. Vamos tentar adiantar alguma coisa sobre o estado de arte de Portugal 2020. E eu passava a palavra, antes de mais, ao doutor Félia para saudar os nossos convidados e dizer que entende a sua coisa. Boa tarde a todos. Queremos mais agradecer o convite à professora Fernanda Pereira, que representa aqui o que é a presa. Cumprimentar os colegas da mesa, o doutor Orlando, o doutor Fui Pondeiro, a gente da Margalha, o doutor Luís Castilho e o doutor Simílio Santinho. Queria dizer que estou aqui em representação do Sr. Presidente do Instituto, que está em Margalha, a do lado do mundo, e portanto, eu queria que viesse aqui para estar convosco, para vos dar as boas-vindas, para tentar, para criar aqui uma visão e uma preocupação que é de todos, e que é também de Portugal 2020. E uma das preocupações que aparece desde logo na visão é que estes fundos comunitários deverão contribuir para corrigir as assinatórias regionais. As assinatórias regionais é algo em que eu me debato já há muito tempo, onde tive a oportunidade de apresentar algumas ideias noutros fóruns, na presença de ministros inclusivamente, e é algo que se consegue medir mais ou menos através do mundo de sintético desenvolvimento regional. Quando eu fiz estes estudos, vi uma conclusão de Rente, que é esta que aqui está, onde se vê o mapa que se trova, em que a zona cinzenta corresponde à região onde nós estamos. E isto está neste estado cinzento, após três quadros comunitários e uma injeção de 47 mil milhões de euros. Portanto, isso significa que neste quadro comunitário temos que aproveitar bem os fundos e fazer algo diferente, senão ficamos mais ou menos na mesma e não se atingem os objetivos a que nos propomos. Quero dizer-vos que uma das preocupações que tenho partilhado em alguns fóruns, e partilho com essa preocupação no arco do interior, onde nos juntámos com os autárquicos dos vários municípios, tinha a ver com a coerência das políticas, nomeadamente através da alocação de fundos comunitários e do desvio de fundos comunitários. E eu entendo isso, estes fundos comunitários, no âmbito de algo a que estamos vivos lá, a cenário de estes amplos e o que tem a ver com a ESPAP. A ESPAP é uma central de compras que nos obriga a que contamos tudo através dessa agência nacional. O que significa basicamente que, independentemente de termos boas relações ou queremos desenvolver o comércio local, não conseguimos porque temos de comprar tudo fora. Já comprámos inclusive pastas em Espanha, pastas nativas em Espanha, os computadores têm de vir do interior do país e para ser muito sintético, diria que não há nenhum fornecedor no interior do país. Portanto, isto é alguém que temos de pensar, porque senão os fundos vêm para aqui, mas depois são desviados para o rural. E portanto, isto até promove a constituição de monopólios e a reduzir a economia. A reduzir a economia no interior do país. É algo que as comissões de coordenação do interior do país deviam estar no ponto, dispensado pelo PNR, a articular-se com os núcleos empresariais, com a justiça do interior, nomeadamente do nível do vencente superior. E portanto, com baixas assimetrias, tem de se fazer em todas as frentes. E o que eu defendi neste coloque onde estive no Porto, foi que os próprios institutos politéticos poderiam ser encarados como instrumentos de desenvolvimento do interior e de correção das ideias gerais. Passaria por uma política diferente, a alocação de vaga, a reorganização do ensino superior, e seria uma forma de diminuir o problema demográfico, que é um dos principais problemas que afetam o interior do país. Basta ver as projeções que existem até 2016, para se perceber claramente aquilo que eu estou aqui a dizer. Queria dizer ainda que vão surgir novas oportunidades, a solicita que o PNR se veja neste momento em 19 projetos em que o Instituto Horizonte 2020, onde é parceiro de alguns que estão aprovados, outros que estão apresentados e não estão aprovados, e outros que já estão em execução. Temos potencial para muito mais, temos direito suficiente para colaborar com empresas, naquilo que os apresentaram, naquilo que antes caiu como especialmente interessante. Portanto, espero que este colóquio mudasse aqui novos horizontes, que é um desafio para o Instituto Palmeiras e para os outros colegas institucionais, para que possamos trabalhar mais e melhor no projeto. É tudo, muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, Dr. Féria. E passava então a palavra para a primeira intervenção deste colóquio, em que pedimos ao Presidente do NERVO, quem representa as empresas, que nos dê uma perspectiva de como é que estão a evoluir, ou não, os investimentos por aqui. Muito obrigado, boa tarde a todos. Esteve-te a finalizar, como sempre é simples, a gente tem que estar a ser escasco para trás, como se fala. Muito obrigado ao convite, me foi endereçado pelo Instituto Politécnico, que é o primeiro atuo, portanto, a vez mais virado para fora desta estrada de rede, portanto, lá dentro do meu receio, mais tradicional da academia, portanto, virado no aspecto da minha região, e cumprimentar também os meus colegas e depois as parceiras aqui hoje presentes, que não é esse esse evento, no fim, é igualmente um parceiro, é já muito certo, e portanto, agradecer a todos, cumprimentar os presentes, já que espero, fazendo voto, que seja uma sessão que importa, que seja, geralmente, que seja diferenciadora daquelas sessões que nós não vamos haver por aí. E o mais do que fazer uma intervenção muito estruturada, com alíquota, com algumas de investimento, etc, etc, vou poderá fazer aqui, não lançar algumas pistas para a futura, penso que será mais a questão de estar ao próprio, lançar aqui algumas ideias, falar sobre estas questões de investimento e não investimento, e depois, obviamente, no final, podemos falar um bocadinho mais sobre estes temas. E incidir aqui, em três pontos, uma questão realmente da tendência dos investimentos, como é que está a ser, como é que nós, as empresas estamos a ver nesta tendência. Depois, uma segunda parte, não poderia situar esta relação da tendência, da tendência dos investimentos na nossa região, como é que estão a envolver ou não estão a envolver na primeira nossa região de investimentos. E depois, no final, eu permito-me ir também fazer aqui uma, dar-se algumas ideias de projetos de alunos que estão envolvidos e que poderão ser uma boa plataforma para que os empresários e os atendidores que os presentes possam utilizar para realmente fazer estes investimentos e passarem nos seus projetos, nas suas ideias em iniciativas empresarias. Era um bocadinho este tempo que eu cunha, neste tempo disponível que foi ter e que seria o resto, com certeza. Começaria a poder dizer que o discurso do professor Féria, como é o seu, o discurso que faz a sua intervenção para o seu, vai de encontro que é o primeiro ponto, exatamente, aquilo que eu começo lá quando falo disto, eu estou a reconhecer as questões da adaptação das velas e daquilo que tem de ser, ou deverá ser, em nossa opinião, instrumentos produtivos. Esta questão da certificação, que a nossa região está a sufrir, como o de modo geral do interior, é em boa parte decorrente desta má educação que foi feita das velas, e na minha opinião, que isto possa ter algo de subjetividade, tem a ver também com alguns vestimentos que foram feitos em equipamentos, quando nós percebemos que não são os equipamentos que fixam as pessoas no sentido à atividade empresarial. Portanto, a primeira ideia é esta, não é que nós não temos equipamentos em todo o território, que temos, não é que não haver polos produtos, centros culturais, um pouco por todos os conselhos do país, mesmo que muitas vezes os conselhos distem poucos quilómetros, em todo o território, todos os conselhos e os nossos não são chefes, com algumas exceções de algumas infraestruturas e, pelo menos, meramente das unidades que têm de ser feitas. Mas não é por fato de haver esses equipamentos que nós não continuamos a prever pessoas de sensos precisos. Portanto, aquilo que o nosso entendemos, que é a única coisa que fixa, de facto, das pessoas, é a atividade de um empresário. Portanto, o empresarial e o público a tomar, a existência da atividade da parte das unidades públicas, que é para muita gente, e ainda bem, mas também, sobretudo, da iniciativa privada, daquela que me cria pós-trabalho e que fixa pessoas. As pessoas só se fixam por um desemprego, que elas se fixam, por haverem equipamentos, por importante que eles sejam para os territórios. Portanto, aquilo que nós precisamos de fazer, sobretudo nestes territórios de baixa densidade, é alocar as verbas para os sistemas certos para poder fazer, criar mais pós-trabalho, criar mais riqueza, para poder distribuir essa riqueza para as pessoas que têm trabalhos mais qualificados. e é aqui que é importante a questão da inústria, a questão do investimento produtivo. Porque é só que se nós caminharmos na reindustrialização do nosso país, e em especial para o interior, a reindustrialização virada para aquilo que é as nossas vantagens produtivas, e que aqui será, predominantemente, o setor de meio, que está em cultura. Só evoluindo na cadeira de valor, em termos de agricultura e água e investimento, nós vamos conseguir ter mais empresas, mais volume de emprego, trabalhos mais qualificados para fixar os nossos órgãos e as nossas gentes e acabar com este flagelo de estarmos a inclinar todos por palmar. Portanto, esta é a primeira que eu queria deixar e o rubano é que eu ia sempre dizer por esta questão tão importante que é a lutação dos recursos. A questão da formação é outra questão extremamente importante, mas que também em anos e em quadros passados foi muito mal tratada. Nós formámos não sempre bem o quê, nem o quê, gastámos reais em dinheiro nisto quando não fizemos de forma mais exacta. Pegando a questão do investimento propriamente de uma forma geral de forma de respeito do país, o nível do investimento que temos hoje é o mais baixo das últimas horas. Em nossa opinião, ou em minha opinião, se quiserem, isto tem aqui três fatores que convergem no um, que é o fato da estabilidade que nos precisam do investimento e este investimento não tem sido feito neste último ano, onde há um encontro de um ano, sobretudo, não tem sido feito em investimento de artes estrangeiros, que é um investidor que nós temos muito presente, do chamariz que é o país, de um investidor, de um investidor, a questão que é alguém olhar para o nosso país e decidir, vamos investir naquele país que é o investidor estrangeiro por internet, porque não. Isso não tem acontecido no nosso Brasil, no Brasil, o investidor de artes estrangeiro, tem acontecido e tem sido muito importante a ser realizado. Inclusive, já em investimento externo, no meio da área de Espanhão, como sabemos, já fez com provérsia outras institutivas de investimentos muito maiores, às vezes, com os Espanhóis. Mas, o facto, a alavanca que foi esta ideia, este instrumento de CRK, foi muito importante como uma alavanca para as nossas exigidas empresariales. Mas, como eu dizia, este fato de investimento deve-se a algumas questões, uma que tem a ver com a estabilidade. A estabilidade de P, é medida a três níveis. Estabilidade económica, estabilidade fiscal, estabilidade laboral. E é uma coisa que o país tem que caminhar e tem que trabalhar muito nesse sentido. A estabilidade de P, quando se escutam, podemos ter regras que são regras que afastam o investimento. Menino, as questões de retrocessos com os sistemas iniciativos que as reais já estão contemplados. Isto é um idade para os pontos económicos que as empresas possam acreditar e falar aqui de ter uma provisão mais a ver no longo prazo. Como falávamos há bocadinho, antigamente estava-se em marco na economia, os cenários de, como dizia a professora e bem, cenários em 50 anos. Hoje, é impossível fazer cenários em 30 anos. Nenhuma empresa consegue fazer conscientemente um plano de 3 ou 4 anos se não houvesse um plano. A estabilidade fiscal é também muito importante. Nós vínhamos numa posição de convergir a taxa de IRC nos 17%. Se não tivesse acontecido nada, no ano passado, 2015, tivemos 20% de taxa de IRC, este ano de inclusão, e para o ano de 2017. Isto é extremamente importante para apoiar o investimento. As empresas precisam de estabilidade fiscal, nós não podemos ter um ano e que os prejuízos são precebíveis a 12 anos. E no ano a seguir 5, e depois 9, e depois 6, e depois 5. Ninguém investe. E isto, e para quem trabalha nesta área, explicaram um instituidor internacional. Hoje, os prejuízos podem utilizar a 12 anos. Nós hoje podemos utilizar um prejuízo de um ano, e já não podemos utilizar o de um ano a seguir, por exemplo, para o ritmo de espaço que você pode ser. Podemos utilizar o prejuízo de 2009, e não podemos utilizar o 2010. Isto é. para quem vem de fora, para nós não faz sentido, mas para quem vem de fora ainda menos sentido faz. Por outro lado, também, a estabilidade do mercado laboral. Esta flexibilização, os apoios que têm sido dados nos últimos anos, que estimam ao emprego e às transprofissionais serem flexíveis em contratos inteiros, não tem nada a ver com precariedade, tem a ver com a flexibilidade que as empresas precisam ter para contratar, para ter as milhões de pessoas a poderes. Os empresários, que são do grupo, têm o direito certo, que são pessoas relacionadas. As pessoas que trabalham connosco, para as nossas empresas, aquilo que nós mais queremos é continuar com elas. Ah, portanto, ninguém contata com um pessoal às seis meses a pensar que ela vai distribuir no meio do que vocês não vão fazer. A não ser que a pessoa não tenha os níveis de motivação, ela tenha os níveis de trabalho que a empresa quer. Que aí, também vos diga, essa mesma pessoa está a tirar um lugar outra pessoa que está a nos emprego direto à oportunidade. Portanto, esta flexibilização é muito importante para as empresas não para ter contratos a ter, mas para conseguir continuar a contratar ao longo do tempo. E estas três situações que eu lhe dizia são muito importantes e têm tarde, do nosso ponto de vista, a fazer este alto de desinvestimento que tem a ocorrido. Por outro lado, o atraso que tem a vir nos projetos de desinvestimento acaba por ser muito complicados. Aqui, na nossa lei 3, a questão mais problemática é sempre os projetos agrícolas, o PDR 2020, que tem a vir outro dia, porque, nas circunstâncias de uma iniciativa que também houve, estava com o secretário de Estado que me perguntava como é que estava o instrumento e agora fazia já a ponto para o instrumento da região, como é que está o instrumento na região. Quer dizer, nós é que temos PDR 2021 e o instrumento também para todo o lado. Há iniciativas empresariais privadas em 90% da votação de final. E nós temos contratos por fazer desde o final de 2014, com respeito aos instrumentos agrícolas. Portanto, a minha resposta para o sobre o Estado está alerta. O sobre o Estado está na área. Não se preocupe muito com as iniciativas de investimento. Preocupo-se é meter os cursos para que as empresas possam fazer essas iniciativas de investimento. Porquê? Temos aqui dois cenários. Um cenário é que as empresas estão a aviar necessidades de investimento que têm de fazer, que não estão a fazer por não terem certeza de haver fundos ou não ver fundos, que estão exclusivamente a falar da parte agrícola, e outras têm mesmo o que a fazer sem saber se há fundo ou não terá fundos. Portanto, é que estes projetos deveriam ser, de facto, para aliviar estas falhas no mercado, e deveriam ser para suprir lacunas de financiamento das empresas e de capitalização, que também têm, e enquanto esta questão de não estabilizar e não terá a cruzeiro, nós estamos consequentemente sempre a adiar a decisões de investimento. E, portanto, era de uma forma também muito evidente estes projetos de investimento ao tratarem a ser atrasados, têm assim também muitos inimigos para o efetivo. Obrigado.